Eu agradeço mais uma intervenção excelente nesta área e passo já a palavra ao Dr. Joaquim Manuel Silva, que é uma pessoa que vem da filosofia e do direito em simultâneo, a licenciatura em cada área, portanto calculo que muito habituado a pensar sobre estes assuntos e que de certeza tem alguma coisa muito interessante para apresentar, até porque tem entrado ativamente no debate sobre a igualdade parental. Do you know some publications about a subject in English? About a new law in English? Oh, sorry. I don't know. I don't know. Is your presentation public? Somewhere, because I have a friend who is a translator. She looks at the United Nations and she is in Portuguese. And a card has one in copying this CPU. Yes, I know we're going to ask you. Thank you. Ops. Ah, esse era o meu medo. Ah, do meu, é. Aqui está. Bom. Eu sou o juiz direto, como foi dito. Sou juiz direto, já com 30 anos, trabalhei diretamente no privado. Estou. No oficial de recursos humanos, fiz uma primeira licenciatura com 20 anos. No curso de direitos, já trabalhou da estratégia. E também o outro, porque eu fiz um pescoço com 30 anos. E, portanto, sou... É... Amém. 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 Não estava. Se a separação dos pais, a criança deixa de ter família. Reparem só. A Dra. M. Saldanha estava a dizer isso há pouco. É que é isto mesmo. Todas as decisões que eu dei em sala de regulação de responsabilidades parentais é porque eu não consegui trazer aquelas pessoas para a família da própria criança. Quase todas aquelas crianças ou não têm família ou têm uma família bastante debilitada. Isto é, têm apenas a família da mãe e do pai. E às vezes só a família da mãe, às vezes só a família do pai. Nas situações de alienação ou de abandono. É isso que eu pergunto, pergunto a mim mesmo, a regulação das responsabilidades parentais afinal não é uma reconstrução da família da criança. É assim que eu a olho. A regulação das responsabilidades parentais é algo que quando é colocado no Poder Judicial o nosso trabalho é reconstruir a família daquela criança. E vejam isto, eu desde 2005, isto é as partes que eu já falei aqui muitas vezes, mas eu desde 2005 achei que havia um problema na regulação das responsabilidades parentais. Porque se nós olharmos para o processo é tudo muito bonito. Já se falou aqui um pouco sobre isso. É as alegações, os requerimentos, a prova, tudo isto. Isto é muito bonito. Mas isto é uma processualização. Em rigor, o problema que os miúdos vivem é bem outro. Tem a ver com a regulação dos próprios pais. E eu desde 2005 senti que se eu não conseguisse trazer aqueles pais para uma relação positiva eu nunca protegeria qualquer criança. Tenho aqui dois casos que já contei muitas vezes, é uma miúda que tem 12 anos e isto é um problema grave porque esta miúda tem 12 anos, mas quando se separa, os pais quando se separam... Os pais quando se separam, ela tinha apenas 2 anos e quanto mais pequena a criança é, pior. Porque a criança, quanto mais pequena é, mais vulnerável está ao seu ambiente. E todos os casos que eu tenho hoje com crianças muito pequenas, eu assumo este processo com conflito, este processo é de um perigo indescritível. E eu acho que não há esta consciência do ponto de vista deste tipo de problemas. Esta miúda tinha epilepsia e teve sorte. Sabem porquê? Os pais separam-se com um enorme conflito. A mãe fica a residir na zona do outro lado e o pai na zona de Cascais. O pai nunca foi buscar a filha. A filha sempre viu o pai. Eles deixaram de ter conflito. O pai nunca pagou um testão de pensão de alimentos. E eu dizia, mas esta mãe é uma heroína. Ela percebeu o interesse da filha. E portanto, nem protestou em relação à pensão de alimentos. No processo não havia nenhum incidente. E havia lá um regime provisório. E percebeu que era preciso acabar com o conflito e fez essa gestão. Não, não. A miúda teve sorte porque tinha epilepsia. Porque a situação de epilepsia da miúda, perante as situações de stress, gerava naquela miúda tanto pelos conflitos dos pais como por força das situações do abandono. Quando ela queria estar com o pai e a mãe não a levava, a miúda tinha ataques epiléticos. E portanto, entre matar aquela miúda e gerar danos naquela miúda irreversíveis, esta mãe optou por nem ter conflito nenhum e levar a criança sempre que queria. Ainda ontem, este António esteve perante mim. Este, este, ontem, ontem não, na sexta-feira. Este António, eu tinha aqui um outro, que era um Pedro. É que foi quem já viu isto. Mas este António é da passada sexta-feira. Também separa-se com muito miúdo, fica com o pai, acaba por perder a mãe no caminho, por razões que também não interessam aqui. Mas quando olhamos para o desenvolvimento de um miúdo de 17 anos, que passou tantos anos numa situação de grande conflitualidade, e nos últimos dois anos, portanto com 15 anos, deixou de ver a mãe, porque não suportava mais isto. E quando olhamos para ele, era um miúdo deprimido, maluno, triste, 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 profundamente prejudicado, por força do conflito parental. Este é um caso típico que eu tenho aqui, porque é talvez um fim na linha, porque é um miúdo também que separa por volta dos dois anos, quando os pais separam, e este pai e esta mãe, do Henrique, têm um conflito durante toda a vida, aliás, isto depois entra em produção e proteção, este miúdo, eu logo em 2009 disse que isto podia não correr bem, mas eu nunca esperei que isto desse, tivesse um resultado tão negativo. E o que acontece com este miúdo é que desenvolve uma doença psiquiátrica, acabou por ser internado, passou a bater em professores e alunos, e portanto tornou-se não funcional. É o que os psicólogos dizem, quando é que um miúdo tem uma doença psiquiátrica, é quando deixa de ser funcional, não é? E até ali o que é? Tem um conjunto de feitiços, enfim, fez um conjunto de compensações, do ponto de vista racional e emocional, mas não deixa de ter sido prejudicado. Mas quando deixa de ser funcional, passa a ter uma doença psiquiátrica. Mas se repararmos para este pai, este pai é bom, é mau. Para o Henrique, vale zero, não é? Este pai vale zero. Mas este homem refez a vida dele logo a seguir, teve dois filhos, esperou-se da outra mãe, tem uma boa relação com a outra mãe, não estou aqui a dizer que é ter responsabilidades de um ou de outro, em relação ao próprio litígio, mas lógico que os dois irmãos de 9 e 10 anos, com um ambiente completamente diferente, a parentalidade dele é outra, a forma como os miúdos se desenvolveram é outra, e portanto estes dois miúdos não têm qualquer tipo de problema. Se repararmos, este pai é muito mau por força das circunstâncias em relação ao Henrique, e é um pai imperfeito de certeza, mas na procura sempre de fazer o melhor em relação aos outros dois miúdos. Esta é a grande problemática. E eu, perante isto, isto foi um caso de 2013, mas isto eu já senti em 2005, logo no princípio eu senti isto, o importante aqui é observar e tentar alterar os comportamentos destes pais, e depois fui à procura na ciência porquê é que isto é assim. E então fiz aqui algumas incursões na vinculação que eu deixo aqui, vou passar um pouco à frente para depois ter tempo para falar de coisas mais importantes que têm a ver com a minha prática, mas eu assumi que este jogo das crianças, o jogo da segurança e o jogo da exploração, essencial ao seu desenvolvimento, é uma espécie de cordão umbilical para uma criança bebê, e vai deixando de ser umbilical à medida que ele vai crescendo. E ele faz vinculação, em princípio, ao pai e à mãe. E o problema que nós temos aqui são os problemas dos conflitos e o que é que os conflitos fazem na vinculação. E aliás, vinculação é igual ao amor filial, às relações filiais. As relações filiais estabelecem-se na vinculação, não se estabelecem no outro lado qualquer. É isto que é preciso preservar. Bom, os psicólogos dizem que há três tipos, quatro tipos aliás, um seguro e três inseguros. Eu não vou estar aqui agora a explicar cada um deles, mas temos como certo que só o padrão seguro interessa à criança. E isto tem a ver com situações estranhas que são criadas para a criança. A criança, mais ou menos para vocês perceberem, é colocada num lugar, numa sala, onde está a mãe e ela explora brincando. E a mãe sai e entra um estranho. A criança, ao entrar um estranho, fica insegura. E depois, observa se o padrão é seguro ou inseguro, em função da reação da criança com o vinculador a entrar. Pode ser o pai ou a mãe. Se a criança rapidamente acalmar e começar a explorar com criatividade, quer dizer que o padrão é seguro. Se, nas outras circunstâncias, ela não fizer isso, por exemplo, nos inseguros, às vezes ignora o próprio pai ou a mãe, são os padrões de evitamento, ou na ambivalente, não deixa a mãe ou não deixa o pai e, portanto, faz uma birra enorme. E também isto é um padrão inseguro. Há um outro padrão, que é um padrão que é extremo, que é a ausência de vinculação. Estes padrões é a criança paralisa. Mesmo com a entrada da mãe ou do pai, a criança não consegue explorar nada, paralisa, nem vai ter com a mãe, nem vai ter com o pai. Estes conhecimentos a mim, eu às vezes costumava dizer o seguinte, vou-vos trazer aqui outro estudo, não é? Foi, aliás, tive conhecimento dele também, nesta Congresso dos Advogados. E eu costumava dizer, é pá, pena os miúdos não terem, sei lá, uma noda negra, qualquer coisa que demonstrasse o que é que se está realmente a passar. Porque muitos destes problemas são mais ou menos silenciosos e só se são percepcionados, como no caso do Henrique, por volta dos 12, 13 anos, pelo menos de uma forma aberta. E este estudo, este estudo, feito através destas tomografias de última geração, que lê emissões e o funcionamento cerebral, mostra o que é que se passa, porque é que as crianças são profundamente maltratadas nestas situações que eles... e isto é feito... eles leem estas tomografias nas zonas escuras de pouco funcionamento cerebral e as cores quentes de grande funcionamento cerebral. Eu já tinha um estudo, que já tinha conhecimento em 2012, para vocês verem os problemas que isto tem, que é um estudo que mostra que, por exemplo, uma criança que esteja vinculada a um pai ou uma mãe, e deixo de o ver, o que ela sente do ponto de vista cerebral, o que aparece na imagem tomográfica, é a mesma emoção negativa, nós só temos duas emoções, uma positiva e uma negativa, é a mesma emoção negativa do murro no estômago. E, portanto, quer dizer, imagine como é que uma criança pode resistir, estando a levar sistematicamente, porque ela lembra-se muitas vezes que o pai ou a mãe não está na vida dela, levando murros no estômago. E o Dr. Ricardo meteu aqui este... isto foi o Dr. Ricardo que é o pai aqui deste murro no estômago, porque devia ser ao contrário, devia ser o adulto a estar no murro no estômago. Portanto, a mesma imagem é essa. Este estudo eu já conhecia. Eu não conhecia, era isto que eles chamam de biologia do stress. O stress é uma situação normal para todos nós, eu preciso estar stressado aqui para estar a cumprir com isto, mas eu não posso é estar sempre em stress. O meu organismo não aguenta. E nós sabemos as problemáticas que os adultos têm, com AVCs, ataques de coração, sei lá o quê, mas este estudo é sobre os efeitos de um stress permanente nas crianças e os efeitos que isto tem no seu desenvolvimento. E este estudo é absolutamente assustador. Eles descrevem três situações próprias da criança, abuso físico, abuso psicológico aqui entre os conflitos parentais, os abandonos, sei lá o quê, e o abuso sexual da própria criança. E em relação ao pai e à mãe ou à família, problemas de saúde mental, prisão, consumo, separação ou divórcio. E violência doméstica. Todas estas situações são situações que criam na criança um stress. E que pode ser mais ou menos grave se não for resolvido. Isto são duas tomografias. Uma, a que está do lado esquerdo, é uma tomografia de um miúdo normal. A do lado direito, que não tem nenhum stress, não teve situações de stress relevantes. A do lado esquerdo, a do lado direito, é uma situação de grande stress. A criança viveu em grande stress. Se repararem, no mapeamento que eu vos disse, estas zonas escuras, se repararem, grandes partes dessas conexões cerebrais não foram efetuadas. Depois, não há psicólogos, não há pedopsiquiatras, façam o que quiserem. O problema é que a criança está permanentemente prejudicada do ponto de vista do seu desenvolvimento. Eu tinha aqui uma... Eles depois, enfim, isto cria problemas de dificuldades de aprendizagem, tudo isso. Também dizem que estes miúdos que estão sujeitos a grande stress morrem mais cedo, porque isto afeta o sistema imunitário em geral e vão ter problemas de saúde, tanto física como psíquica, e têm tendência a morrer mais cedo. O que a mim mais me surpreendeu, e eu passo a passar, é que, por exemplo, em termos de estes miúdos, isto foi feito com 17.800 crianças. E estes dados são retirados desde 1995. Portanto, desde 1995 que eles verificaram miúdos que tinham situações de grande stress e os que não tinham, e avaliaram quem tinha, por exemplo, aqui mais situações de depressão e quem não tinha. E se repararem, miúdos que não vivem situações de stress, têm cerca de 7%. Miúdos com grande... vivendo experiências de grande stress, quatro ou mais, têm cerca de 40% de doenças psiquiátricas. Eu achava que era pessimista. Este próximo quadro a mim disse-me, afinal, eu era otimista. Porque eu nunca pensei que isto afetasse a própria saúde física da criança e do adulto. E eles concluem esta coisa extraordinária. é que uma criança sujeita a grande stress, tem 236% de mais possibilidades de ter artrite. E aquelas crianças que tiveram, mais, aquelas 17.800 crianças, até são arterial, 400%, vejam isso. Até em termos de cancro, ataques de coração, e todas as que estão aí. Eu... já tinha aqui também um estudo sueco, mas já foi referido aqui pela minha colega de mesa. E agora vou-vos falar um pouco sobre residência alternada também. porque eu tenho uma história que eu era um opositor e passei a ser, hoje, é o meu regime regra. E vou explicar rapidamente, também já expliquei isto tanta vez, muitos já me ouviram. Eu era um opositor porque considerava que dois estilos educativos podiam ser nocivos, duas casas, a questão da instabilidade, e uma maior exposição do menor ao conflito. Aliás, há bastante jurisprudência a dizer isto, a dizer que, nas situações de conflito, não se deve fixar uma residência alternada. Eu... houve um caso em 2015, em 2005, que mudou. Porquê? Eu era contrário, portanto, eu me lembro por acordo fixado, vou-vos dizer. E também não tenho nenhuma experiência pessoal, porque eu não sou divorciado, ninguém na minha família se divorciou. Isto... é uma coisa que eu, à frente, se tiver tempo, vos mostro porquê. E que todos nós vivemos. Mas há um caso. Este caso, deste Pedro, que tinha uma residência... tinha uma residência alternada, fixada por uma... por acordo dos pais, e o pai estava a pedir, na altura, ficar com a residência exclusiva do miúdo. Mas o que eu verifiquei é que, apesar do conflito, e o que me era dito a mim, é que estes pais, no princípio, tinham um conflito imenso, mas neste momento já não tinham um grande conflito. A conflitualidade era mais dos advogados. Não... era no processo. Não era tanto no dia-a-dia da criança. Mas eles comunicavam por carta, essa é a verdade. Mas este miúdo tinha duas residências, tinha uma boa relação com ambos os pais, tinha uma vinculação que eu considerei segura a ambos, apresentava um desenvolvimento adequado para a sua idade. Era bom aluno. E foi a audição deste miúdo que me criou o paradoxo. Eu comecei a ouvir todos os miúdos, porque, quando eu começava a falar dos miúdos, os pais diziam-me uma coisa extraordinária, que era... Mas você não conhece o meu filho. Então, a partir daí é que a boa história passa a conhecer todos. Portanto, a partir dos quatro anos ouço todos. Foi o melhor que eu fiz. E eu já falarei um pouco à frente sobre isso. Quanto à questão, o que é que eu concluí dos casos, à frente vou-vos falar de casos, para explicar porquê. O que é que eu concluí dos casos? Para já, quando se diz que a residência alternada expõe a criança ao conflito, está-se a afirmar uma com outra coisa. O que é que se está a afirmar? Que a residência exclusiva protege a criança do conflito. Isto é falso. Isto é falso. A residência exclusiva aumenta os conflitos e não o contrário. E isto foi o que os próprios casos me disseram. Porque, em rigor, em rigor, uma boa... Sem eu fazer grande trabalho, por volta de uns 30% a 40% dos casos, os pais melhoravam o seu relacionamento só pela residência alternada. Nas residências exclusivas, em princípio, quase nenhum pai, se tem um mau relacionamento, muda o seu relacionamento. Eu concluí que os casos de residência exclusiva desprotegem a criança no conflito, ao contrário da residência alternada. Esta é a conclusão que eu tenho como mais certa. Dois estilos educativos. Isto até nem parece que eu sou pai. Porque a minha mulher tem um estilo educativo diferente do meu. Quer dizer, não é este o problema. A criança sabe bem lidar comigo. Sabe lidar com a avó. Sabe lidar com a tia. Sabe lidar com a mãe. Sabe lidar com toda a gente. E tenta nos dar a volta. O que é problema são as desautorizações. Mas esta questão dos dois estilos educativos, para a criança não é rigorosamente nenhum problema. Mas temos um último caso. Toda a gente fala do lugar. O lugar da criança. Não pertence a lado nenhum. Anda de um lado para o outro com a mechila. Isto é um absurdo. Eu senti que isto era um absurdo quando? Quando eu estudei a vinculação. Porque vamos lá ver. O lugar, do ponto de vista psicológico, é que a casa oferece ao homem adulto a segurança. Mas não é também só a casa. Também são as suas relações com os filhos, e com a mulher, e com os pais, etc. Mas naquela casa, a casa em si, no adulto autónomo, é de facto um fator de segurança. Mas na criança a segurança não é casa nenhuma. A criança está segura quando está ao pé do pai ou da mãe. Então coloquem a criança dentro da casa de morada de família e tirem lá a mãe e o pai e perguntem se a criança está segura. Com qualquer idade. Não está. Porque, de facto, a relação que ela tem com o mundo exterior, e como o explora, decorre do vinculador. Não decorre do sítio onde está. E, portanto, isto é um equívoco absoluto. Aliás, eu concluí o contrário. Quando eu fixo uma residência exclusiva a um, ou perco um pai ou uma mãe, num processo deste, eu estou-lhe a retirar precisamente o lugar. Eu estou-lhe a retirar segurança. Porque ela perde um vinculador. Esta foi a pergunta que eu fiz em 2005 ao iniciar as minhas funções na competência especializada. O que é que eu posso fazer para resolver o problema relacional dos pais? E eu cheguei à conclusão que a própria tramitação do processo e como ela, se for levada nos artigos 174 e seguintes da OTM, se for levada na sua tramitação normal, como está ali, não chegam a acordo, alegam, depois fazemos julgamentos, se preferimos uma sentença, peço desculpa, mas não alteramos rigorosamente nada e não fazemos nada por estas crianças. Reparem que o que, por exemplo, os relatórios, falou-se aqui em relatórios, os relatórios o que é que fazem? Fazem uma descrição da situação, mas também as perícias. O que é que as perícias fazem? Fazem... Eu só obtenho uma dúvida sobre uma situação psicológica de um indivíduo e fico a saber o que é que ele é do ponto de vista psicológico. Mas eu alterei alguma coisa do ponto de vista relacional daqueles pais? Nada. Absolutamente nada. E depois, mesmo em processos meus, usa-se hoje e abusa-se de ansiolíticos para crianças, que é uma coisa absolutamente absurda, não é? Qualquer problemazinho e dão ansiolíticos às crianças para, no fundo, tratar das consequências, esquecendo-se que temos que atacar as causas. Eu procuro fazer esta intervenção. O que é que eu faço? Vamos lá ver. Eu ouço todas as crianças a partir dos 4 anos, mas às vezes mais cedo. Porque, por exemplo, se há alguém que me vem dizer, aconteceu-me uma vez, um miúdo, veio-me dizer, a mãe vinha-me dizer, o advogado, a mãe vinha-me dizer que o pai não tinha nenhuma vinculação à criança e eu chamei um miúdo de 2 anos. Meti o pai e a mãe sentados um ao lado do outro e a criança entrou dentro do meu gabinete, passou pela mãe e ficou entre as pernas do pai. Acabou a alegação de que não havia vinculação, não é? E, portanto, ele não fala comigo de certeza, mas o modo como ele ali se comportou demonstrou tudo. Todos os miúdos, a partir dos 4 anos, conseguem verbalizar muita coisa. E o que é que eu quero de verbalização deles? Eu quero que eles me digam, do ponto de vista da forma como o pai e a mãe estão a viver a separação, que tipo de tensão parental eles estão a sofrer, que tipo de stress têm. E nesse aspecto eles nunca mentem. Eles podem mentir e são muito manipulados pelo pai e pela mãe para dizer isto e levam um conjunto de histórias para nos dizerem a nós. É verdade. Mas sobre a forma como eles estão a sentir o problema relacional do pai e da mãe, eles contam tudo. E eu, ao fazer esta avaliação, eu sei se tenho que fazer um trabalho, que tipo de trabalho é que tenho que fazer. Porque se me aparece uma miúda, como apareceu esta semana, que me chegou lá e disse que não tinha problema nenhum com o pai, não tinha problema nenhum com a mãe, estava tudo bem. Eu já sei que quando entrar aquelas pessoas eu não tenho que fazer nenhum tipo de trabalho. e portanto, relevante, tenho apenas de fixar um regime e a situação está bem, porque aquela criança demonstrou-me que não tem rigorosamente problema nenhum. Mas quando eles me dizem que o pai faz isto à mãe, que a mãe diz aquilo do pai, que ele sofre muito com aquilo e dizem-me muitas, muitas vezes, eu tenho um problema para resolver. Eu não posso agarrar naquele processo e mandar para alegações. É que não resolvo rigorosamente nada. Zero. E depois, quer dizer, eu posso preferir uma sentença, mas a seguir tenho um incidente, uma alteração e não sei o quê. Com este miúdo 17 anos eu já ia no apenso H, acho eu. No apenso H. O que é que eu faço? Faço uma conciliação depois com os pais. Eu vou-vos dizer, não sou um juiz simpático para os pais. Lamento. Eu não posso ser muito simpático. Eu não posso, quer dizer, simpático, vamos lá ver. Eu tenho que confrontar os pais com a situação de perigo que os filhos estão a viver. Tenho que os confrontar. E tenho que lhes dizer o que é que temos que fazer para alterar aquilo. e alguns dos pais, e depois também eu avalio isso, esses pais estão muito ou pouco tensos e porquê que estão, embora eu não tenha numa conferência que demora mais ou menos uma hora, meia hora, uma hora, eu não tenho muito tempo para abordar as questões mais profundas. Mas, se aquilo é mais ou menos claro, muitos pais, só pela introdução de conhecimentos, estes conhecimentos, estes estudos, que eu estive a dizer, os casos, ultimamente já estou a usar os powerpoints para fazer este tipo de trabalho junto dos pais, eu repito isto não sei quantas vezes, demonstrando estes casos e estes estudos, e eu fiquei com esta noção, é que ninguém nos ensina a ser pais. Cada um de nós pode avaliar isso. Nós sabemos como é uma criança há um ano, dois anos, cinco anos, sete anos, quatorze anos, sabemos o que é uma criança. Sabemos, eu como juiz nem sequer sabia, eu como juiz nem sequer sabia o que era a vinculação. Vejam lá, como é que eu posso decidir uma questão das crianças sem conhecer a vinculação? Não podia, não é? O que é que eu faço nas situações menos graves? A simples introdução de conhecimentos nos pais altera o comportamento deles. Quando a situação é mais grave, o que é que eu faço? Eu tenho dois psicólogos a trabalhar comigo, afinal, eu posso ter assessoria técnica, mas porque é que não posso? Eu posso dominar os peritos que eu quiser. Então, eu tenho dois psicólogos a trabalhar comigo, uma pró-bono e outra em que eu utilizo as custas do processo para fazer. O que é que fazemos? Eu faço a conciliação, suspendo a audiência, a conferência de pais e marco para cerca de três meses depois. E neste período de três meses, eu chamo isto de acompanhamento parental, é feita... O que é que é feito? É feita uma terapia familiar, é feito aqui também algum trabalho na psicologia comportamental, por vezes os próprios técnicos, tenho cá uma técnica, a doutora Lúcia que está ali, têm que fazer entrevistas individuais porque têm que ir mais fundo para trabalhar aqueles problemas e o facto é que nós temos tido, de facto, eu tenho tido, temos tido muitos, muitos, muito bons resultados. E são estes acontecimentos que definem a estratégia processual, eu sem isto não poderia. Vejam só, eu estou em Sintra, eu estou em Sintra, mas eu estou em Sintra desde 2009. Eu neste momento, sem sentença, tenho 394 processos. 394. Portanto, eu perco muito tempo, estou três em três meses, não perco tempo nenhum. Porque depois não tenho incidentes, não tenho que fazer sentenças nem julgamentos, eu já não tenho alterações e, portanto, é fácil, vejam só, isto de processos sem sentença, e mesmo, não pus aqui a estatística da Secretaria, a estatística da Secretaria era cerca de 4 mil em 2009 e neste momento estamos com 980 de Secretaria, mas sem sentença eu tenho 391 processos. Destes 391, 136, à volta disso, são processos há mais de um ano. Eu só tenho processos há mais de um ano, 136. E eu não estou a falar só de regulações das responsabilidades parentais. Estou a falar, tanto a parte contenciosa, divórcios, alimentos, conjos, etc. Estou a falar, isto não são dados só dos menores. São dados dos tutelares cíveis, mas também são dados do cível. Eu tinha aqui alguns casos que vos vou trazer, em relação à Sofia, que é um caso de uma residência exclusiva. Este processo acabou, sabem como? Eu, se quisesse, tinha arranjado um acordo ali imediatamente com aquela Sofia. Eu resolvia algum problema à Sofia. A Sofia não estava a ver o pai. O pai estava deprimido. Ele dizia aquilo à filha, por exemplo, dizia mal da mãe à filha, mas dizia que não tinha bem a noção do que é que estava a fazer. Porque ele, depois de receber os conhecimentos e de ser feito um trabalho, com a doutora, neste caso foi a doutora Teresa Vilas, este homem mudou completamente, a mãe mudou completamente. Esta miúda passou a visitar o pai, sem problemas nenhum. Aqueles pais estavam ali já com uma parentalidade positiva. E a mãe, no fim, disse mais ou menos uma coisa que foi, sabe, nós também não conhecemos bem as consequências do que fazemos. Isto. Esta é a grande situação. Eu sou, eu nas situações, eu comecei a receber, desde 2005, comecei a aceitar as residências alternadas. Mas ultimamente, já há 4, 5 anos, eu fixo-as no conflito. Porque no conflito a residência alternada faz uma coisa extraordinária. Diminui o poder dos pais. Não há cá poderes. Este poder excessivo das mães, no essencial, mas também de alguns pais, não há poder. A criança é que tem poder. Depois os pais têm uma ideia extraordinária. É que o filho está muito vulnerável. E percebem que têm que funcionar um com o outro. Estas circunstâncias ajudam a mudar as relações. Este caso que tem aí de um Tiago de 10 anos, é um caso extraordinário. Este miúdo também se parou muito pequeno. Era muito pequeno. Este caso, estes pais andaram-se a bater. E eu perguntei a este miúdo que os pais seriam amigos. E, no fim, na segunda crise, o miúdo veio-me dizer tu disseste-me que os meus pais iam ser amigos e não são. E, no fim, disse-me, agora os meus pais já são amigos. Portanto, é possível fazer no processo alterar estes comportamentos. Mas também este caso é extraordinário. Este caso desta Marta de 5 anos. Eu fico sem este regime, com uma residência à mãe, com muitas presenças ao pai. Mas nada daquilo funciona. O pai tinha praticamente tantos dias como a mãe. Só que, como referiu aqui a minha colega de mesa, aqueles dias a criança andava de um lado para o outro sistematicamente. Eu, quando percebi que a criança estava maltratada, porque ainda usava fralda, já havia relatórios... Quando eles entram na escola é que a gente se apercebe dos problemas. Já havia um relatório escolar a dizer que a miúda interagia muito mal com os outros, etc. Eu disse, bom, vou abrir aqui um processo de promoção e proteção. E abri um processo de promoção e proteção. Mais ou menos abri. Os juízes não abrem processos. Não. Eu mandei extrair uma certidão da minha ata e disse, mais ou menos, como sabem, eu quero acompanhar o caso aqui, portanto não vou mandar isto para a Comissão, porque depois vou pedir o processo. Isto são tudo atos inúteis. Outro lá e vamos fazer a promoção e proteção. Estes pais alteraram a sua relação completamente. E em setembro, esta miúda pela primeira vez, vi os pais juntos com aquele relacionamento e passou o dia inteiro a contar à educadora a boa novidade. Mas como eu não acreditei, o pobre, não é? O pobre, quando as molas é grande, desconfia. Eu disse, então, fica aí o processo. O processo avaliei em dezembro e ainda ficou. E agora, em abril, como continua tudo na mesma, o processo foi extinto e a promoção extinta. E a criança diz às técnicas, que eu já não falei mais que as crianças, a criança diz às técnicas que os pais já eram amigos. E a mãe disse-me uma coisa muito engraçada. Deixei de dormir com fantasmas, porque esta mãe queria-se vingar daquele pai que tinha arranjado uma mulher mais nova. Eu tinha aqui mais casos, mas vou-vos deixar aqui com a minha utopia, que é garantir uma vinculação segura a ambos e um grande relacionamento parental em que a residência alternada, na minha perspectiva, na minha prática, mostra de forma inequívoca. Não podem-me inventar os estudos que quiserem. O que interessa-me é os meus miúdos, como eles ficam. E, portanto, mostra de forma absoluta que é o melhor dos regimes, sendo certo que, seja lá qual for o regime, se os pais tiverem uma má relação, nenhum regime é bom. Nenhum. Esta é que é a grande preocupação. Eu tenho aqui uma... Isto é um desenho de um miúdo que me fez numa residência alternada, que já vocês, de certeza, muito viram. Viram que ele é a segunda casa vermelha, o irmão mais pequeno é a outra, depois é a mãe e depois é o pai. Portanto, este miúdo tem uma ideia de família, não é? E uma ideia de unidade. Eu tinha aqui uma coisa para vos pôr, para explicar porquê que nós humanos, porquê que é tão difícil passar esta mensagem. E porquê que também eu, que não tinha experiência nenhuma, eu não tinha experiência nenhuma de residência alternada, porquê que eu não era um opositor? Se eu não tinha experiência nenhuma. Vamos ver se eu consigo meter. É só mais um minuto, eu peço desculpa, porque parece-me que isto é importante. É uma experiência absolutamente extraordinária. Da psicologia... Onde é que ela foi parar? Os cientistas colocaram cinco macacos numa jaula, e no centro puseram uma escada, e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de cinco macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa. Para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo... Estou perdoado. Um grupo de cientistas colocou cinco macacos... Isto é difícil, realmente. Muito obrigado. Bom, agora, como sabem, cerca das seis está previsto acabarmos este encontro. Está previsto depois passarmos ali à nossa galeria de arte. E, portanto, vou pedir-vos o favor de tentarem conseguir fazer um intervalo de três minutos de intervalo latino-portugueses. Porque a investigação mostra que esses minutos têm 180 segundos de duração em média.